Olá pessoal, nesse vídeo eu vou revelar para vocês 7 fornecedores diversos para vocês comprarem sem sair de casa Eu vou entregar fornecedor de óculos, bijuteria, fornecedor de roupas, fornecedor de calça e short jeans e muito mais Então fica até o final, anota o tira e print de todos os fornecedores e envie também esse vídeo para um amigo que vai iniciar uma renda extra Porque com a sua ajuda ele pode iniciar o seu primeiro negócio E o primeiro contato a ser liberado é o de óculos de sol no atacado Você encontra óculos de grau, de sol, óculos infantil, adulto, masculino, feminino, tudo em um só lugar Lembrando, Whatsapp e Instagram na tela, só tirar print e entrar em contato Fornecedor número 2, são essas blusinhas que você encontra a partir de R$ 8 Mais uma vez, Whatsapp e Instagram na tela, só você tirar print, lembrando que eles só vendem no atacado Então tire print e vim para o amigo que precisa abrir um negócio e vambora para o terceiro contato Nesse fornecedor você encontra calçados, sapatilha, rasteirinha em geral, tem preços a partir de R$ 25 Vou liberar também o Instagram e o Whatsapp na tela, é só você tirar print e entrar em contato Lembrando, só vendas no atacado, beleza pessoal? Agora no fornecedor número 4, você encontra uma variedade quando o assunto é jeans, tá? Calça jeans por R$ 29,99 Uma calça dessa você consegue ter até 300% de lucro E os short jeans, apenas R$ 22,99 Você vende facilmente um short desse por R$ 70 Então, só tirar print, entrar em contato e ganhar muito dinheiro Ah, só uma observação, falei que ia liberar 7 fornecedores Mas na verdade vou liberar 10 fornecedores Terão 3 fornecedores surpresas para vocês nesse vídeo O quinto fornecedor é um fornecedor de bijuterias em geral Você encontra aí anel, folheados, cordões, você encontra pulseira E algumas coisas para você construir a sua própria bijuteria em casa Então, vambora para o contato, é só tirar print, tá? Da tela e salvar E se você está anotando os contatos e ainda não ganha uma renda extra Essa é a sua oportunidade de iniciar o negócio Então, vai para cima E o sexto fornecedor é um fornecedor de roupas masculina Aqui você encontra a moda do momento, tá? Calça jeans, blusas, regatas e muito mais Sétimo fornecedor Lembrando, não é o último fornecedor Porque ainda vou dar para vocês, tá? Que assistiram até aqui Mais 3 fornecedores de bônus, tá? O sétimo é o fornecedor de peças íntimas Nesse fornecedor você encontra peças íntimas masculina e feminina Biquíni, calcinha, sutiã, cueca, sunga e muito mais, tá? Vai ficar na tela aí para vocês O WhatsApp e o Instagram desse fornecedor Ele envia para todo o Brasil aí E é uma excelente oportunidade para você também Ganhar uma renda extra aí Vendendo peça íntima Sem sair de casa, tá? Montando uma loja aí pelo Instagram Já o nosso oitavo fornecedor É o fornecedor a casa da mulher, tá? Na casa da mulher você encontra tudo sobre maquiagem Cosmético e acessório aí para a mulher, tá? Trabalhar com cabelo, unha e muito mais Venda somente no atacado, tá? Então entre em contato que eles também enviam para todo o Brasil Nono fornecedor Que é o fornecedor número 9 bônus aí É o All Fitness, tá? Que é um fornecedor de moda fitness Para quem gosta de academia, beleza? Nesse fornecedor você encontra roupas aí Fitness para você correr, malhar Mas o principal de tudo é para você empreender Então tá aí também o Instagram e o WhatsApp na tela Para você tirar print Décimo fornecedor é o Palácio dos Manequins Aqui você compra expositores, cabide, gancho para painel canaletado, tá? Você que também compra sacola para loja Manequins em geral Tudo, tá? Praticamente tudo para você poder montar aí a sua loja Então, o que você achou desse vídeo? Gostou? Comente aí dando para a gente alguma sugestão E não se esqueça de se inscrever nesse canal Pois aqui a gente tenta ajudar você que é lojista Ou você que não é lojista se tornar um Então deixe seu dedo no like E vamos embora para o próximo vídeo